Acabou, Beto, acabou. É da amarela, Beto? Meu Deus do céu! Amor, para, por favor! Que cara comeu? Aí, vai, saiu, saiu, saiu! Filma, 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 filma! Filma, 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 filma! Filma, 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 que bonito! Filma, 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 filma! Filma, 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 filma! Cara! Filma, 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 filma! Esse cara tá louco! Não, amor, ele tá entrando lá pra baixo! Meu Deus do céu, cara! Filma, filma, filma! Olha lá, que bonita, bonita! Aí, bonita! Para! Pega no rabo dela, Farinha! Não, pai! Não! Não! Ela não faz nada pra pegar! Não! Não, Farinha! Pode pegar a Farinha! Não! Pode pegar a Farinha! Pode pegar a Farinha! Pega a Farinha! Pode pegar a Farinha! Pega 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 a Farinha! Oi, Pompe! Jesus! Só foi aí, meu amor! Segura, parê! Meu Deus! Para! Meu Deus! Bom a da cabeça! Solta a varinha, solta! Foca, garota! Pará, solta! Chega, varinha! Segura! Segura, rapaz! Segura! Cara, esses homens é louco da cabeça! Meu Deus! Segura, segura firme! Segura firme, Pani! Segura! Segura, segura firme, Pani! Segura! Segura, segura aí, ó! Aí me fala que vai ficar com ele aqui no meio! Não, pode parar! Aí, foca bem, foca bem, ó! Gente, esses homens é louco da cabeça! Aí, ó! Vamos colocar no meio! Oi, não fez! Aí, pegador de securim! Segura, Pani! Farinha, para! Olha aí, bichona, aí! Caralho, meu Deus do céu! Tá bom, Farinha, chega! Segura, Pani! Não é, não é, não tem perigo! Amor, chega! Foca aí, não tem perigo, não! Olha aí! Amor! Vou colocar lá, vou colocar lá, vou colocar lá! Vou colocar lá, vou colocar lá! Cara nojento! Que saco! Deixa esse bicho no morro! Tá bom, vamos lá! E aí, pessoal! Pai! Que saco! Rai lisa! Que saco! Fai! Pai! Fai! Que saco! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto